E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, camp, 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 se a camp, what's up, this is me, Washington Siles, obrigado muito aqui, estar com vocês aqui hoje, desfrutando desse carinho, desse amor, desse camp aqui, então, quero desejar no próximo ano, mais trabalho, mais pessoas, mais professores, mais vibe, atmosfera, estamos aí em breve, Washington representa Kobo Power, do you know me, and Quest Pistols, pow, thank you guys, kiss.